Bom dia do meu mundo, tudo bem? Espero que sim, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de Roblox Meu nome é Yumi e sejam bem-vindos ao meu canal Então, o que nós precisamos aqui? Em Tower of Hell É, tá acabando o tempo, mas eu não acho que eu vou passar disso Eita Que raiva Fiz uma gambiarra aqui para botar o microfone mais perto da minha boca Ah, que raiva Sim Eu botei uma fita Eu vi essa gambiarra com a solar de mamãe Qual que é a fita aqui? Ai, o menino me empurrou Que raiva Tá tipo, a fita tá prendendo a minha boca Então A fita tá prendendo a minha boca, então por isso que eu tô falando tão duro assim Não dá para mim, não é como se estrae? Não dá para mim, não dá para mim O que é? Puro? Ah, que raiva Sério, tá dando vontade de Começar do começo Começar do final, quer dizer Era muito melhor jogar murder Mas como eu tô no Tower of Hell Vamos de Tower of Hell É sério isso? Tem outro boneco estranho Vou falar o nome Do meu canal é Nome Yume, não Yume, mão E a Anderlar 95, eu acho que é Não deu pra escrever Vai Ai, não Ai, ai, ai Ai, ai Ok, tô me dando raiva esse jogo Era pra eu ter ido de Mip City Ai Peraí, gente, que tá coçando meu ouvido Ai, mas Eu nem precisava desse fone Não precisava desse fone No lugar do meu ouvido Porque do mesmo jeito vai, 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 vai Vim o som pra cá Pra escutar um zingulido de barba Me desculpa, mas é porque tá Bem na minha boca O microfone Não acredito Não acredito O que eu faço isso aqui Até me faltar E aí Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Que raiva Tá ok Vou terminando o vídeo por aqui Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa aí o like Se vocês não gostaram Deixa o like também Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Das notificações Pelo amor de Deus Porque senão O YouTube não vai te dar As notificações E também Se você não der like Ele não vai te dar As notificações Dos meus vídeos Tô falando baixo Porque minha voz Tá meio rouquinha Que eu acabei de acordar Acordei nesse instante Então Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau